Daqui a pouco em São Paulo será realizado o leilão de áreas no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. É o terceiro este ano. Vamos então até a capital paulista conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele está lá na Bolsa de Valores. Olá Ricardo, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. No Porto de Santos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, irá disponibilizar uma área para movimentação e armazenagem de granéis líquidos e outra para granéis minerais sólidos. Já em Paranaguá, a área será destinada à armazenagem geral. As áreas em Santos são Brownfield, ou seja, já existem e terão os contratos renegociados. Já em Paranaguá, a área é Greenfield e necessita de novos investimentos. O prazo de concessão, Renata, é de 25 anos. Ganha o leilão que começa logo mais às 10 horas da manhã. Quem oferecer o maior valor de outorga e as três maiores propostas que superarem 90% do valor de outorga vão para o sistema de leilão de Viva Voz. E é mais um passo para o programa de concessões do governo federal que contará com a presença aqui do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ver a respeito desse assunto a reportagem de Pablo Mundino. Área estratégica para o desenvolvimento econômico do país, o setor portuário terá outra rodada de leilões. Mais três terminais serão licitados pelo governo federal dentro do programa de parcerias de investimentos, o PPI. Dois deles no Porto de Santos, em São Paulo, e um em Paranaguá, no Paraná. O prazo de arrendamento será de 25 anos. A expectativa de investimentos é de 420 milhões de reais. Nos primeiros 100 dias, nós fizemos o arrendamento de 10 terminais portuários com investimentos expressivos, maiores que nós tínhamos como expectativa. E o nosso objetivo com esses arrendamentos é trazer um investimento maior para o setor portuário. A meta do governo com o programa de parcerias público-privadas é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e gerar empregos. As concessões devem render 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. A gente tem uma agenda bem robusta para o setor de área de concessão no nosso país. Nós temos uma trajetória bem definida, um ambiente econômico e político favorável para os investidores estrangeiros no nosso país. Este economista avalia a política de concessões do governo. Toda política de concessões atualmente tem sido benéfica. Ela é benéfica ao governo porque traz alguns recursos adicionais ao tesouro, mas é benéfica à sociedade como um todo.